Furou o pneu no meio do pedal e o kit de remendos ficou em casa? Isso acontece sempre nos piores momentos. Na hora do pedal, o estojo de reparos de câmara de ar Rock Bros é uma mão na roda, ou melhor, no pneu. O kit é portátil e pode ser levado na bolsa de cilin tranquilamente. O kit contém uma mini bomba, um par de espátulas e seis remendos, além do estojo para transportar o kit. Ele é útil tanto para a válvula presta quanto para a válvula americana. É isso aí, pessoal! Para mais informações e detalhes sobre a bomba de ar com o estojo de remendos Rock Bros, procure nossos consultores ou entre em contato com o nosso time de televendas. Bom pedal e até a próxima!